Os prejuízos na agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul já chegam a mais de 741 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Esse índice ainda é parcial. Boa parte dos municípios não fizeram esse levantamento. Cachoeira do Sul corresponde a 43% desse número. Essa tabela, enviada pelo escritório da Emater, mostra a gravidade que essa enchente histórica causou. O impacto é gigante. Todas as atividades ligadas ao agro sofreram um baque significativo. Se for pegar como exemplo a soja, a principal produção do município, apenas 55% da área total foi colhida. Dos 45% que ainda estão na lavoura, a Emater estima que 80% foi perdido. O agricultor César Carvalho compartilha um pouco dos estragos em sua propriedade, que ficou tomada pela água, revelando um cenário jamais visto. A gente tem também um importante significativo econômico para a região, que são as questões da disponibilidade da produção de grãos, que por ocasião está no momento de colheita. Principalmente a cultura da soja, que apresentava-se até ao início das chuvas com 30% de área por ser colhida. E esse ponto é fundamental, porque é a maior área de produção de grãos da nossa região. Nós temos aqui 1.057.000 hectares de soja e 30% dele ainda não havia sido colhido até o momento das chuvas. Esses grãos que estão hoje no campo e estão sendo colhendo de forma mais ágil possível nos agricultores, em qualquer momento em que a chuva para, eles estão apresentando uma porcentagem de grãos avariados muito grande. Além do peso reduzido, isso traz um prejuízo muito grande para os nossos agricultores. No arroz, 74% foi colhido. O que restou foi levado pela água. A pá de calde é uma safra muito complicada, que já apresentava algum transtorno por conta da semeadura atrasada, em função das enchentes de 2023. Mesmo assim, o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, garante que o Brasil terá o volume necessário para abastecer as demandas internas nesse período e não vê a necessidade de importar arroz, movimento anunciado pelo Ministério da Agricultura. Embora a gente tenha este grande problema com relação à colheita do que falta, digamos assim, nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno, nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação com o interior do Rio Grande do Sul. Mas a ligação com os grandes centros, através da BR-101, está normal. Temos bastante arroz para deslocar para as regiões centrais do Brasil. Então, não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. Então, vamos lá.